Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3! No episódio passado nós terminamos no Kluvian Continent e... Por algum motivo, vocês devem estar se perguntando Tails, o que você faz no seu quarto em BBQ? Por que tem o Miracle Bay ali? Bom, acontece que no continente nós, quando eu comecei a gravação, exploramos um novo lugar que era uma raid E esse lugar é basicamente um lugar para níveis mais altos E que eu falhei miseravelmente lá, então... Eu decidi cortar essa parte do roteiro aqui da série Porque não foi nada legal, tenho certeza que ninguém quer ver o fracassando feio naquilo E eu decidi apenas seguir com o fluxo da série Agora aqui em BBQ, depois de ter falhado naquilo, nós voltamos para casa E vocês não perderam absolutamente nada da história, não se preocupem Vamos continuar ela aqui, conversando com nossa mãe Eu já voltei! Seja bem-vindo de volta O jantar já está quase pronto Ok, valeu mãe Tá na hora de comer pessoal Uhuuu O jantar da nossa... What the... Huh? Wait Uh... Que? What? Que? Eu só queria comer uma pizza! Ah, que som é esse? Ah, hey, Whisper. Ah, hey, onde é que tá ele? Whisper? Cadê você? Ah, de banho? Onde é que estão aqueles dois? Será que eles foram pra algum lugar? O que é esse som? Parece que tá vindo lá de fora. Ah, eu acho que é melhor dar uma olhada. Ah, mas eu tô com medo. Ok, e com uma troca de roupas praticamente que instantânea, vamos checar o que tem lá fora. Cara, isso foi um bug, com certeza. Não tem dúvidas. O que está acontecendo com essa luta? Desculpe. O que está acontecendo? Ai, meu Deus, eu tenho uma nova wife nesse jogo, meu Deus, ela é linda. Essa foi por pouco. Meu Deus, qual é o seu nome? Me diz agora, a gente pode se casar. Quem é você? Meu nome é Stan. Doutora Francesca Stan. Ah, doutora Francesca Stan? Você é namorado? Ah, é isso mesmo. Eu sou a doutora que pesquisa o fenômeno conhecido como Noite Zumilesca. Noite Zumilesca? Ah, é isso que estamos passando por aqui agora? Essa Noite Zumilesca traz uma perturbação na aura e no balanço total da noite. Causando com que zumbis apareçam pela cidade inteira. Assim sendo, a Noite Zumilesca. Quando você entra na Noite Zumilesca, você nunca mais volta para casa. Ah, o quê? Isso é um péssimo problema. Exatamente. Mas há um jeito para que você possa voltar. A cidade tem alguns sinos especiais. E então, quando você toca esses sinos, tudo volta ao normal no mundo. Então, onde estão esses sinos? Os sinos aparecem em vários locais da cidade. Ok, então, eu vou encontrar um desses sinos e bater neles. É perigoso ir para lá, desarmado. Aqui. Fique com isso. Um zombie whopper. Você lembra aquele hambúrguer do Burger King? Whopper. Até uma criança como você deve conseguir derrotar zumbis com isso. Hum. Eu também vou te dar isso. Uau! Um colete, caramba! Valeu, eu acho. Se você vestir isso, você vai conseguir aguentar mais os ataques dos zumbis. Ai. Você vai precisar disso também. Uau! Caramba! Você gosta de me dar coisas, hein? Coloque os seus materiais que você pegar aí nessa mochila. Valeu, doutor Stein. Então, se você me der licença, a minha pesquisa da noite zumbisca me espera. Ah, é? Mais uma coisa. Mais uma coisa. Uh! Que isso? Com isso, você pode entrar em contato durante a noite, zumbisca. Eu te darei apoio para que assim você possa escapar em segurança. Ah, valeu pela ajuda. Você é demais. Quer namorar comigo? O sino mais próximo está em Margaritas. Então, é melhor você mirar nesse e ir atrás dele. Entendido. Você tem namorado. Você ainda não respondeu. Boa sorte. Você vai precisar. Tá legal. E aí, vamos nós. Para impressionar a nossa senhorita querida doutora Stein. Ai, meu Deus. Esse jogo é incrível. Diego. Vamos lá. Certo. Ah, eu só tenho que tomar cuidado com esses zumbis que estão no mínimo. Ah, meu Deus. Ok, calma. Qual será o melhor caminho? Oxi. Ah, não, cara. Pera aí. Deixa eu voltar para casa urgentemente. Ah, calma. Ah. Ok. Ok. Eu sei como funciona isso daqui. Eu literalmente já perdi nisso várias vezes. Mas, agora eu estou preparado. Ah. É lá na frente que eu tenho que ir. No Margaritas. É um supermercado daqui. Típico para eventos de zumbis. Enfim. Eu já joguei muitos jogos como esse. Em sites de jogos. Como Clique Jogos. Então, eu sei exatamente como tomar cuidado pela área de visão deles. Vamos lá. Isso é uma coisa bem velha dos jogos. E parece que sobreviveu até hoje. Basicamente. Ah. Tá bem ali, cara. Eu só tenho que indire só aquilo em linha reta. Tenho que tomar cuidado com os zumbis para eles não me verem. Mas eu vou acabar sendo visto bem na entrada, não é? É. Ok. Mas, calma. Desvia, droga. Ai, eu não equipei o meu colete. Ok. E agora? Eu só tenho que tomar cuidado aqui. Eu tenho que ativar o sino que está ali na frente. Calma, Neite. Corre. 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 Ativa. 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 Foi. Foi. Meu Deus. Eu não acredito que a gente conseguiu. Por favor. Ativa isso, Neite. Me diz que não tem mais nada. Porque se tiver, esses zumbis já me viram. Eu estou perdido se eles vieram atrás de mim. Uh. Tudo sob controle. Você escapou. Yeah! Doutor Stein, eu consegui. E eu bati no sino. Ah. Aham. Foi só um sonho, Neite. Ela também é uma garota dos sonhos. Digo. Whisper. De Bunion. Pra onde foram todos aqueles zumbis na noite passada? Foi só um sonho? Pra eu conhecer uma garota como aquelas? Ela só pode ser dos meus sonhos. Noite zumbilesca. Ah. Tá falando sério? Aham. Bom trabalho, Neite. Eu vou te dar um A pela sua criatividade. Eu não estou inventando. Eu juro. Eu realmente vi zumbis. E uma agora está muito gata também. Você viu zumbis à noite. É por isso que foi chamada de noite zumbilesca. Ah. Se você for inventar as coisas, pelo menos escolha um nome melhor. Whisper. Até mesmo, ofensa e death. Jamais faria uma notícia tão sensacionalista como essa. Whisper. Que foi? Você já teve uma nova ideia? Qual é o Whisper? Meu Deus do céu. Ok. Podemos mudar de novo pra Hayley. Mas... Eu acho que isso vai ficar no próximo episódio de Hawkeye Watch 3, pessoal. Muito obrigado por assistirem. E eu vejo vocês lá. Até mais. Tchau. Tchau.